meus queridos irmãos a paz do senhor é um prazer estar convosco mais um domingo para a lição do nosso trimestre a lição cinco que tem como título dons de elocução trago aqui meu abraço minha saudação para o nosso pastor José Amar da Silva pastor João Moisés e também para toda a diretoria da escola bíblica dominical pastor Leisson pastor Jeremias o pastor Mauro e todos os professores da nossa escola bíblica dominical setor cinco Osasco o nosso texto áudio está escrito em primeiros corintios capítulo quatorze versículo dois e três diz o seguinte porque o que fala língua estranha não fala os homens senão a Deus porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios mas o que profetiza fala aos homens para edificação exortação e consolação a nossa verdade prática ela diz o seguinte os dons de profecia de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar exortar e consolar a igreja de Cristo nossa leitura bíblica bíblica em classe encontra-se em primeiros corintios capítulo doze versículo sete sete aliás doze sete depois versículos dez e doze do mesmo capítulo doze de primeiros corintios em seguida capítulo quatorze versículo vinte e seis ao trinta e dois de primeiros corintios também não vamos ler pra tenhamos tempo nós vamos para a nossa introdução o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos três dons classificados com os de elocução que são profecia variedade de línguas e interpretação de línguas isso porque os dons de elocução eles são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não pode ser utilizados na igreja de forma incorreta assim nós devemos estudar esses dons com muita reverência com muito temor a Deus para não ser enganados pelas falsas manifestações lembrando que o propósito destes dons que são dons eh os propósitos especiais desses dons é edificar exortar e consolar a igreja de Cristo conforme primeiros corintios capítulo quatorze versículo três assim devemos estudar esses dons com diligência reverência e temor de Deus para não sermos enganados pelas falsas manifestações nosso tópico um dom de profecia primeiros corintios capítulo doze e o versículo dez e o que é o dom de profecia o dom de profecia relatado por Paulo em primeiros corintios capítulo quatorze refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve objetivando edificar exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem para aquela pessoa para a qual aquela mensagem está sendo destinada profetizar não é desejar uma benção a uma pessoa pois essa não é a finalidade da profecia como nós vemos muitas vezes né? Eh a pessoa por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas nós vemos algumas aberrações concernente a utilização incorreta deste dom não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias uma certa vez o meu tio estava em uma reunião de oração e existia uma irmã que profetizava e muitas a tinham como profeta e de repente ela vira pro meu tio e falar que naquele momento ela disse pra ele Deus estava preparando a esposa dele e meu tio ele já era casado então como ainda hoje é casado com a mesma esposa que é assim uma aberração que nós vemos né? A pessoa ela fala coisas que tira da sua cabeça né? Não nós não queremos queremos aqui generalizar mas infelizmente por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas nós temos aí essas aberrações não poucos crentes igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias e em alguns casos também eu tomei conhecimento de algumas histórias de que pessoas chegavam e diziam ó está aqui a tua esposa e aquela pessoa terminava aceitando aquela profecia casando um ano dois anos depois estavam separados então o objetivo da profecia não é esse não é trazer uma bênção não é trazer uma 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 esposa seja lá o que o objetivo é exortar principalmente exortar apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local capítulo cinco cinco versículo vinte as escrituras orientam-nos a que examinemos tudo julgando e discernindo pelo espírito o que está por trás das mensagens e falem dois e falem dois ou profetas e os outros julguem menos coríntios capítulo quatorze versículo vinte e nove qual que é a relevância do dom de profecia o dom de profecia é tão importante para a igreja de cristo que o apóstolo paulo exortou a sua busca seguir o amor e procurar e conselo os dons espirituais mas principalmente o de profetizar paulo alertando a igreja de primeiros coríntios exortando a igreja de primeiros coríntios no capítulo quatorze e o versículo de número um não obstante ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos uma certa vez o pastor Helena Cabral grande ensinador muito conhecido pela nossa igreja também um dos comentaristas da escola bíblica dominical ele estava pregando trazendo a mensagem que também é a palavra de Deus e de repente começou a levantar um começou a levantar outro e começou a fazer uma certa bagunça no e aí ele chamou atenção e disse irmãos nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus é Deus falando pra igreja não pode haver essa confusão a mulher diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta então vocês têm que esperar terminar a pregação depois vocês trazem a mensagem porque às vezes a pessoa naquele ímpeto naquele ânimo ele acha que aquela profecia só pode ser dada se ele falar em luz estranha se ele marchar se ele sapatear não a a profecia ela pode ser dada a pessoa chegar diretamente pra você fazer e falar a profecia lembra-me de uma passagem de uma história minha real de uma irmã chegar pra mim e falar uma palavra dar uma palavra trazer uma profecia de coisas que Deus havia falado pra mim há mais de dez anos e tudo aquilo que ela falou em particular se cumpriu não precisa todo mundo saber a profecia ela tem eh eh o objetivo dela é trazer algo concreto real para alguém seja pro presente seja pro futuro faça-se tudo decentemente e com ordem primeiros corintios capítulo quatorze versículo quarenta os crentes de corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem pois eh existem três pontos distintas da profecia Deus o homem e em terceiro lugar o diabo existe essa três origem cê acha que a profecia ela só pode só parte de Deus ou a palavra profética só parte de Deus não o profeta e pode estar sendo usado também pelo diabo e quando aquela mulher chegou pro meu tio profetizou por exemplo disse que ia dar uma esposa pra ele não era Deus que tava falando na boca dela porque quem quer separar quem quer quem trabalha pra separar o homem é o diabo e ela estava ouvindo a voz do diabo naquele momento meus corintios capítulo quatorze versículo vinte e nove diz e falem dois ou três profetas e os outros julguem nós temos que julgar nós não podemos aceitar tudo e muitas vezes a pessoa também está falando dele si de si próprio né? Está trazendo uma palavra mas é ele mesmo que está trazendo aquela palavra não é uma palavra de Deus não podemos esquecer disso e a Bíblia ela nos aconselha a termos muito cuidado com isso devemos nos cuidar pois a Bíblia tanto no antigo quanto no novo testamento mostra ações dos falsos profetas se nós fôssemos aqui eh colocar fatos e fatos o tempo seria muito longo nós gastaríamos muito tempo pra trazer isso né? Então o senhor Jesus ele nos alertou a cautelaivos porém dos falsos profetas que vem até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores está em Mateus capítulo sete versículo quinze quais são os propósitos da profecia? A profecia ela contribui para a edificação do crente porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dois de locução e em especial ao de profecia e sua função a líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas às vezes chega uma pessoa na igreja essa pessoa muito espiritual muitas pessoas consideram e acha que essa pessoa eh ela tem que ter todo o o o a abertura pra falar e fazer o que quiser e e deixar aí acontecer existem pastores que eu termino muitas vezes dobrando a isso e trazem problemas pra sua igreja quem tem que conduzir a igreja e trazer e orientar a igreja é o pastor da igreja não é um uma profeta só porque ela tem um dom de profecia não você tem que ter o controle e muitas vezes aquela pessoa começa a vir falar de repente começa a trazer heresia e o povo vai se eh 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 vai se adentrando a isso vai se emborrachando vai se complicando e ela vai trazendo mensagens que não são de Deus e a igreja perece então o pastor tem que ter muito cuidado pra que isso não aconteça a igreja de Jesus deve ser conduzida segundo as escrituras pois esta é a inerrante palavra de Deus antes da profecia tem a palavra de Deus a Bíblia sagrada a profecia por excelência ela deve ser o manual do líder cristão assim como também do cristão outros líderes também harmoniamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa eu acredito e eu penso do o seguinte você tem que consultar a Deus conversar com Deus em oração no seu particular conversa com ele você quer uma opinião você pede uma opinião pra uma pessoa mais próxima a você pro seu pai pra sua mãe pra um irmão seu pra o próprio pastor da sua igreja pessoa que você tenha confiança mas se você quer uma resposta de Deus para tomar alguma decisão dobra o seu joelho e Deus vai dar essa decisão pra você imagina você chegar numa profetisa ou num profeta e perguntar pra ele eh eu não estou bem no meu casamento e eu quero saber o que é que Deus quer falar pra mim e naquela hora aquele profeta dizer pra você olha você tem que se separar aí você vai se separar isso não é de Deus você ouviu a profeta esqueceu da palavra de Deus estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o senhor realmente quer falar não podemos esquecer do exemplo que a Bíblia nos traz lá quando o rei queria que o profeta trouxesse como várias passagens na Bíblia nós vemos isso o profeta trouxesse uma palavra boa para ele e o profeta não quis trazer porque não era essa palavra que Deus queria trazer para o povo todavia a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários assim diz o senhor dos exércitos não desouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam ensinam-vos vaidades e falam da visão do coração não da boca do senhor Jeremias capítulo vinte e três e o versículo dezesseis o propósito do dom de profecias é edificar exortar e consolar a igreja não podemos esquecer isso nosso tópico dois da lição fala sobre variedade de línguas o que é o dom de variedade de línguas de acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor oração ou transmissão de uma mensagem divina segundo Stanley Orton alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar esses dons são de menor importância falar em línguas eles classificam como sendo um dom que não tem muita importância outros dons são mais importantes não é assim que a bíblia ela descreve né apesar de inclusive o Stanley Orton ele acrescenta que tal conclusão é insustentável pois as cinco listas de dons encontradas no novo testamento coloca os dons em ordens diferentes você pode ver isso em romanos em primeiros coríntios por três vezes em efésios e também você pode ver isso também acontecendo no livro de ou na epístola de primeira Pedro capítulo quatro versículo onze estas listas de dons também como vocês verem vocês estão vendo hein tanto em romanos como em coríntios como em em coríntios também capítulo doze versículo vinte e oito a trinta depois capítulo doze oito e dez romanos doze seis a oito vocês estão vendo aí que essa o dom o dom de variedade de línguas ele aparece tem uma sequência aí mas nós não devemos considerar essa sequência porque não necessariamente tem a a não sei não é não é linha essa linha aí não é de importância dos dons tá essa não é classificação dos dons qual o mais importante qual o menos importante não o que é de Deus o que é espiritual todos são importantes pra nossa vida também essas outras listas inclusive meus coríntios capítulo sete versículo sete o o Paulo ele lista no na coloca na sua lista de dons espirituais o casamento e o celibato o dom de variedade de línguas é tão importante pra igreja quanto os demais apresentados em primeiros coríntios capítulo doze e qual a finalidade do dom de variedade de línguas o primeiro propósito é edificação da vida espiritual do crente o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja primeiros coríntios capítulo quatorze versículo quatro as línguas ao contrário da profecia não edificam ou exortam a igreja elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom eu não estou aqui querendo criticar querendo falar ah porque fulano beltrano fala somente línguas estranhas não é isso eh tô apenas dizendo que quem fala línguas conforme Paulo deixa bem claro ele exorta a si mesmo ele está trazendo uma exortação uma devoção para ele mesmo elas são para devoção espiritual do crente que recebe esse tom diferentemente da profecia diferentemente eh eh nós vemos aí que o a profecia ela vem para exortar e para edificar a igreja enquanto que a variedade de línguas é para edificação do crente à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas vai sendo também edificado pois o Espírito Santo toca e renova diretamente porque o que fala língua estranha não fala os homens senão a Deus porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério primeiros coríntios capítulo quatorze versículo dois a atualidade do dom é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico o senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vida no dia de Pentecostes todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito é um dom útil ou tão útil a vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva lá em atos dos apóstolos o tópico três elas ele nos traz a interpretação de línguas primeiros coríntios capítulo doze versículo dez vamos para definição do dom de línguas o que é o dom de línguas ou aliás o que é o dom de línguas não o que é a interpretação de línguas Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou na própria língua na sua própria língua por exemplo se um crente está falando línguas estranhas e outro começa a interpretar ou ele próprio interpreta aquela língua ele vai estar falando em português que é a língua falada por nós aquilo que foi pronunciado em línguas ele está sendo interpretado na igreja de corim havia certa desordem no culto em relação aos dons espirituais por isso Paulo os advertiu dizendo e se alguém falar língua estranha faça-se isso por dois ou quando muito três e por sua vez e haja intérprete mas se não houver intérprete esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus a diferença entre dom de interpretação e o de profecia embora haja semelhança são dois dons distintos o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo espírito santo de Deus para que interprete a mensagem a igreja já no caso da profecia não existe a necessidade de intérprete profecia a pessoa fala diretamente tá e Estevão Ângelo ele definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas ao passo de que a profecia não depende de outro dom profecia não depende de outro dom conclusão ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceita a atualidade do batismo com o espírito santo e dos dons espirituais os chamados cessacionistas eles dizem que não existe mais o derramamento do espírito santo o espírito santo cessou nós vamos a partir de agora a igreja não fala não tem mais os dons sendo manifestado na igreja Deus continua abençoando os crentes com suas dáduas portanto não devemos desprezar o dom de profecia o o o de falar línguas estranhas e o de interpretá-las porém façamos tudo conforme a Bíblia com sabedoria com decência a ordem agindo dessa forma Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosa gloriosas dos céus Paulo era grato a Deus por falar em línguas e mais do que todos os corinthos os coríntios né os irmãos que moravam na cidade de Corinto na igreja porém ele disse que preferiria falar cinco palavras com seu entendimento a fim de que pudesse pela sua voz edificar os outros do que dez mil palavras em línguas mas não deseja com isso excluir as línguas é parte legítima de sua adoração a sua adoração com Deus você faz em línguas estranhas é parte legítima você pode fazer Paulo e adverte para que cessem de proibiu falar em línguas segundo parece alguns não gostavam da confusão causada pelo uso exagerado da das línguas né nós chegamos aqui ao final da nossa lição e vamos trazer aqui o nosso questionário como sempre trazemos primeiro primeira pergunta quais são os propósitos da profecia exortar consolar edificar segunda pergunta quais são as três pontos de onde podem proceder as profecias Deus o homem ou diabo segundo o teólogo Thomas Hoover o que é o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor oração ou transmissão de uma mensagem divina próxima pergunta qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas é a edificação da vida espiritual do crente e a quinta pergunta defina de acordo com a lição o dom de interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em ambas que Deus vos abençoe em Cristo Jesus tenham uma ótima semana e domingo teremos aí a nossa próxima lição não percam porque esse trimestre está sendo muito maravilhoso ensinamentos bíblicos maravilhosos um grande abraço eu quero agora orar por vocês para que Deus abençoe a sua semana pai mais do que ele tem abençoado pai bendito no nome de Jesus Cristo nós te louvamos senhor pela tua igreja por aqueles que estão assistindo esta aula ó Deus derrama da tua graça derrama os dons do teu espírito santo sobre a vida dos teus filhos que possamos senhor ver o despertamento espiritual a cada dia na tua igreja pai dá uma semana de bênção pra tua casa pra tua igreja pra família dos teus filhos pai nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém